O americano com 27 cavalos de potência e custando 18 mil, ela vai dominar o Brasil, é oficial. É americano, recebi aqui hoje do marketing da Shinerai a ficha técnica e o preço dessa motoca que será lançada no mês de julho de 2024, a nova Iron 250, que é a Lifan K19, que aparece inclusive numa foto aqui do modelo 150, não é o 250 ainda, mas que terá o motor atualizado para 250 cilindradas e entregará uma potência de 27.9, quase 28 cavalos de potência e o preço vai ficar na casa dos 18 mil reais e obviamente poderá variar de acordo com concessionários, mas a ideia, ou pelo menos o trabalho que tem sido feito, é de que esse preço não varie, fique engessado aí nos 18 mil reais. Será que isso será possível? Vamos falar um pouquinho dessa motoca, que é uma das três motos de 250 cilindradas que serão trazidas pela Shinerai ainda no ano de 2024. É a informação aqui no canal, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes americano, quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você puder, participar do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que eu fiz, a moto de excursão, atacamos, diversas viagens aqui pelo Brasil. Dá uma moral, entra nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link que está na descrição desse vídeo. Ao adquirir uma cota, você ainda, de quebra, participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, nova motoca chegando muito em breve aqui no Brasil pela Shinerai e, aparentemente, pelo que tudo indica, pelo que nos foi informado pela própria Shinerai, nesse contato direto aí com a gente, nós temos a ficha técnica dessa motoca, nós temos também duas outras motos que chegarão ainda no ano de 2024, mas essa é a famigerada Iron 250, moto que, na realidade, é a Lifan K19, vem com motor de 250 cilindradas, mas, diferentemente das outras duas motos que serão trazidas pela Shinerai, com também motor de 250, né, esse motor, ele é monocilíndrico, tá? E as outras duas, né, que seriam aí a Titanium e a Dever, elas vêm com motor em V de 250 cilindrados. Então, fica aquela questão aí, né, o que vai valer mais? Eu já quero que você coloque aí no seu comentário. Comprar uma moto custom, clássica, tradicional, com motor em V, mas com a cavalaria mais baixa, né, que vão ficar em torno aí das 20, ou dos 20 cavalos de potência, ou comprar uma moto também custom, que não tem motor em V, que vem com motor monocilíndrico, como tá dizendo aqui, a ficha técnica, mas com a cavalaria mais alta, né, com 27.9 cavalos de potência, entregues aí a 9.000 RPM. Deixa aí no seu comentário, porque vai ser muito importante pra gente discutir isso aí. E um torque máximo de 2.3 kgf, entregues a 7.000 RPM, né. Uma coisa que eu achei legal também, a moto vem com transmissão de 6 velocidades, né, são 6 marchas, é um tanque de 14 litros, e temos aí também uma moto com rodas de liga leve, cara, 110x90 a aro 16 na dianteira, e um 120x90 a aro 15 na roda traseira, né, vai ser uma moto muito legal e muito interessante. E com relação ao preço americano, vai ficar uma coisa legal, porque é o seguinte, pensa bem, já tem quanto tempo que nós não temos motos custom aqui no Brasil, né, fomos aí, tivemos um mercado rico em motos custom, vamos lembrar aqui da Virago 250, da Mirage 250, que chegou a 29 cavalos, então é uma cavalaria que se aproxima muito da Mirage 250, e uma moto que muito possivelmente vai ficar na mesma faixa aí do que entregava na estrada, uma Miraginha 250, né, tivemos também Intruder 250, tivemos aí as famigeradas, vamos colocar assim, Sandal 250, da Fracansa 250, e Horizon 250, tivemos N motos, quem é que não se lembra aí da própria Shinerai Bolt 250, uma moto custom fantástica, esteve aqui nos anos 2000, mas o fato é que essa moto está confirmada, então esse preço é um preço muito interessante, principalmente quando nós temos players no mercado, que custam muito mais que isso, né, se nós pegarmos, por exemplo, as motos da Royal Field, começando pela Hunter 350, passando pela Classic 350 e Meteor 350, essas motos por si só já custam mais do que 20 mil reais, né, nós temos aí a Hunter colocada a preço de site por 19.990, mas a não ser que, né, tenha alguma promoção em algum concessionário da Royal Field, essa moto custa mais que isso no concessionário, né, então se a Shinerai está realmente chegando com uma moto de 250 cilindrados na casa, é dos 29, vamos colocar assim, dos 27.9 cavalos de potência, né, isso vai causar um grande barulho no mercado com certeza, né, e quem sabe daqui a pouco a Bajaj também já não coloca as suas motos 250, 220, vamos colocar assim da linha Avenger, né, quem sabe até no universo mais longínquo nós não teremos aqui no Brasil uma Honda Rebel 300 cilindrados, cilindrados, o que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, vai de Super Meteor, vai de Classic, vai de Hunter, vai de Nova Iron 250 com 27.9 cavalos de potência, custando 18 mil, conta pra nós aí, americano, porque é muito importante, beleza? Americano, chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, cara, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio da moto aqui no canal, pra dar aquela moral pra gente, um abraço pra você, excelente semana, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera, pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário, naquilo que você mais curte.